Acionando o Divino Rufino ao vivo aqui no Balanço Geral, vamos continuar falando aqui do Natal pra Todos, né? Que está completando em 10 anos, sempre incentivando a solidariedade e arrecadando alimentos para fazer o Natal de muitas famílias bem mais felizes. O Divino está em um dos pontos de coleta e vai falar com a gente agora. Conta aí, Divino! Aloares, estamos aqui no Shopping dos Cosméticos, no Passeio das Águas, e vou revelar um bastidor. Ó, pouquinho tempo antes da gente entrar, a Minnie estava desesperada porque o Mickey tinha sumido. Mas ele apareceu a tempo de entrar no Balanço Geral, manda um tchauzinho pro Aloares. Ó, Minnie e Mickey mandando um tchauzinho pro Aloares, eles estão aqui na porta do Shopping dos Cosméticos, porque o Shopping dos Cosméticos é um dos parceiros do Natal pra Todos, ó. A caixinha pra doação tá aqui, ó. Quem for virar o Shopping, Passeio das Águas, pra fazer a sua comprinha de Natal, pra passear, já traz o quilo de alimento não perecível, coloca aqui na caixa, ó, e tem surpresa. Quem fizer a doação vai poder sortear uma dessas bolinhas aqui, ó, e levar um brinde. É isso mesmo, Isabela Bastos, gerente do Shopping dos Cosméticos. Boa tarde. Exatamente, boa tarde, boa tarde a todos que estão em casa. Então, nós, Shopping dos Cosméticos, mais uma vez, somos parceiros do Natal pra Todos, né? Então, todas as nossas lojas são pontos de coleta de alimento. E hoje, aqui no Passeio das Águas, em especial, trouxe um quilo de alimento não perecível, você vai tirar uma bolinha da sorte, né? Essa bolinha tem um brinde super especial aqui dentro, gente. Então, assim, um quilo de alimento não perecível, você já tem direito a uma bolinha da sorte, tá? Então, venha, faça a sua contribuição, né? Vamos levar um pouquinho de amor, de dignidade pras famílias brasileiras, famílias goianas, esse ano. A gente conta com vocês, todas as lojas Shopping dos Cosméticos estão coletando os alimentos. Ó, você que quer cuidar da beleza externa, pode vir aqui ao Shopping dos Cosméticos, comprar o batom, uma base, aquele negócio que passa no olho, como é que chama? Rímel, delineador, gente, aqui tem pra tudo, todas as mulheres, todos os estilos, pra todas as ocasiões, né? Pra cuidar da beleza externa, mas você tem que mostrar que tem a beleza interna também, né? Retribuir as bênçãos que você teve, exercitar o seu lado solidário, seu lado amoroso e fazer a doação pro Natal pra todos. Quantas lojas em Goiânia? Nós temos 14 lojas em Goiânia, são 26 lojas ao total, 14 em Goiânia, todas elas com coleta de alimento. E como eu sempre falo, né, um dos propósitos da nossa marca, né, é transformar a vida de pessoas, né? Tanto a vida interna, então nada mais bacana do que esse momento de transformar a vida de famílias goianas. A gente tá falando de famílias carentes, que muitas vezes não tem o que colocar na mesa, hein? Então, às vezes você pensa, ah, eu só posso doar um pacotinho de feijão. Gente, cada doação é bem-vinda, toda doação é bem-vinda, porque de pouquinho em pouquinho a gente consegue arrecadar muito. Em 10 anos já são 140 toneladas de alimentos arrecadados na campanha Natal pra Todos e muitas famílias ajudadas. É gratificante participar de uma campanha como essa, né? É muito, aquece o coração, né? E esse dezembro, o dezembro ele é muito isso, né? Ele é muito coração, a gente quer realmente fazer o bem. E é isso, se cada um doar um quilo, dois quilos de alimento, a gente consegue levar alimento pra muitas famílias. E hoje também a gente tá fazendo a troca, né, aqui dos ingressos do futebol solidário. Então, se você trouxer dois quilos de alimento não perecível, você vai assistir terça-feira que vem lá no Antônio Assioli, às 18 horas, né? O futebol solidário também, parceiro da Record. Então, gente, venha pra nossas lojas, doe seu alimento, contribua com as famílias, leve um pouquinho mais de amor nesse Natal pra todo mundo. A retribuição já vem na hora, ó. Vamos então reforçar aqui, ó. Vem até o Shopping dos Cosméticos, faz a sua doação, coloca ali o seu quilo de alimento não perecível, dá um abraço na Minnie, no Mickey, tira a foto e aí você vem ali, ó, sortear uma bolinha. Uma bolinha de Natal, só que é uma bolinha diferente, porque ela tem um presente dentro. Você faz aqui, sorteia, escolhe a bolinha, pode balançar, ó, não dá pra saber o que tem dentro, né? Aqui tem um papelzinho com o número do seu brinde. Então, na hora que você deixou um quilo de alimento ali na nossa cesta, pega uma bolinha que tem um brinde muito bacana pra você. Aí o recado da Isabela Bastos, gerente do Shopping dos Cosméticos. Você que tá assistindo, as doações, as coletas dos alimentos vão até o dia 13 de dezembro. Não deixa de ajudar não, que eu tenho certeza que você vai receber em dobro as bênçãos que você tá desejando pro próximo. É muito bom, é a energia, né, nesses alimentos que são doados, né? É uma forma da gente retribuir tudo que Deus faz com a gente, aí Deus fez e proporcionou pra gente o ano inteiro. Então, pode procurar o Shopping dos Cosméticos, essa unidade do Passeio das Águas, onde está rolando aí essa promoção, essa brincadeira super bacana. Obrigado, Divino, obrigado aí pela informação e atenção agora, você acompanha um recado especial.